Em março de 2024, celebramos 200 anos da nossa primeira Constituição e da criação do Senado Brasileiro. O responsável por isso, nosso Imperador Dom Pedro I. Ele era também compositor e escreveu, para comemorar a autorga da primeira Constituição, um hino imperial e constitucional. Aquele que começa por Já Poderes da Pátria Filhos e que nós conhecemos hoje em dia como o hino da independência do Brasil. Ele já tinha mostrado seu viés constitucionalista desde 1821, quando escreveu o Hino Constitucional. Era uma tentativa de apaziguar as cortes portuguesas descontentes com a permanência de Dom João no Rio de Janeiro. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Esse hino, também chamado Hino da Carta, se tornou um hino português desde 1834, quando Dom Pedro I libertou Portugal do julgo do absolutismo de seu irmão Dom Miguel, até 1910, quando foi proclamada a República Portuguesa. Temos que ser gratos ao nosso Imperador Compositor, que tanto contribuiu para a consolidação da nova nação brasileira que ele ajudou a fundar.